Chote do Tintureiro, de Osmir, do Daí Perdigão Chote do Tintureiro, Segunda-feira logo de manhã certinho Valeu em casa um baixinho e eu corro pra atender Eu abro a porta em todo o prazer inteiro Um sorriso vai dizer Tintureiro Tem roupa pra lavar? Não, não, senhor Tem calça pra passar? Não, não, senhor Camisa pra engomar? Não, não, senhor Tem mancha pra tirar? Não, não, senhor Ele então logo agradece E seu caminho continua a seguir Ele então fica a pensar o que vou mandar lavar Se eu tenho que vestir Segunda-feira logo de manhã certinho Valeu em casa um baixinho e eu corro pra atender Eu abro a porta em todo o prazer inteiro Um sorriso vai dizer Chote do Tintureiro Tem roupa pra lavar? Não, não, senhor Tem roupa pra lavar? Não, não, senhor Tem calça pra passar? Não, não, senhor Camisa pra engomar? Não, 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 senhor Tem mancha pra tirar? Não, não, senhor Ele então logo agradece E seu caminho continua a seguir Eu então fico a pensar o que vou mandar lavar Se não tenho que vestir Coringo Tango Coringo Tango Coringo Tango Coringo Tango Coringo Tango O lindu-tan, o lindu-tan, o lindu-tan, o lindu-tan